Fala galera do canal beleza, aquele abraço, esse aqui é o canal do Ovelha e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um vídeo no dia que eu fiz no dia que eu subi lá aqui o portal, o pessoal chama de portal aqui em Carolina, aqui no Parque Nacional Chapada das Mesas e lá é um lugar assim que duas rochas e tem tipo um buraco, tipo um formato de um portal, por isso que o pessoal chama de portal, aí nessa hora nós já estamos subindo, uma subida que é muito areia e eu totalmente fora de forma, já estava indo nas últimas e eu já tinha andado só uns 100, 200 metros, mas eu já estava morto. Muito puxado A galera aí, Jorginho, Evandro, Dr. Junior, todo mundo subindo Olha a minha cara de sofrimento aí Nessa hora eu já estava quase pra esmaiar Mas, vamos embora É, nessa hora aí já é lá em cima do portal Olha aí, isso aí que é o portal que a galera chama Aí, a pista lá embaixo Os morros Dá pra ver os morros As chapadas Que tem É um lugar muito espetacular Vale a pena você vir conhecer Fica aqui no Parque Nacional Chapada das Mesas Centro Sul do Maranhão Cidade de Carolina Fica Fica mais ou menos 800 km de Da capital São Luís Aí as fotos Aí Beleza É isso aí galera Se você gostou desse vídeo aí Dê um like Se inscreva no canal E fazer um convite pra você que quiser vir Venha Que vale a pena Beleza Aquele abraço Tamo junto Tchau Tchau Tchau